Caraca, mano, nada do Lucas, nada de ninguém, cara A preocupação fica com mil, né? Caraca, mano Realmente, depois daquela ligação dele, ele desapareceu, cara O lance dos médicos do medo O lance da Tracy apareceu do nada O Theo também Tá muito estranho isso, cara Realmente é um dos piores tipos de, sei lá Coisa que a gente já enfrentou Eu não sei o que fazer Eu não sei, definitivamente eu não sei mais o que fazer Virei a cidade atrás do Lucas Virei a cidade atrás da Lídia, Malia, Kira Parece que esses caras sumiram com todo mundo Ou sei lá o que eles estão fazendo Eles realmente são muito fortes Pô, o cara conseguiu me parar com quase nada na mão Um soco na mão O cara conseguiu me parar com nada Caraca, mano Realmente, pior que não tem Ainda bem que em casa, gente O bem que quando eu chego em casa, eu consigo ficar bem protegido Aqui, deixa eu arrumar aqui Mas em casa, eu vou proteger Você, meu estilo também é estranho Deixa eu deixar pelo menos um aberto Porque algo me diz que parece que tem alguma coisa Tô sentindo que parece que tem alguma coisa aqui perto Será que são eles? O estranho também é que na minha casa, aquelas de meus poderes foram meio que anulados Isso é muito estranho Eu preciso encontrar logo meus amigos Eles correm perigo, mas eu não vou deixar nada acontecer com eles Eu nunca deixei Não vai ser agora que eu vou deixar Eu enfrentei coisa bem pior que esses médicos do medo Mas realmente eles estão dentro dos mais poderosos Acho que perdendo a pena pros Nogitsune O Nogitsune foi realmente difícil Ai, caraca, mano Bem que o Dito tinha falado Que as coisas não podem ficar sempre muito boas ou sempre muito ruins Tem que haver um meio termo Parece que as coisas ruins chegaram muito rápido dessa vez Nem deu tempo da gente descansar do lance da Kate Eu nem sei o que fazer, cara Não sei como agir O que fazer Ai, me ajuda Cadê meus amigos, cara? Cadê eles? Não encontro eles E realmente a preocupação começa a ficar muito grande, né? Porque, pô Nossa, mano Esse Lux mandou alguma coisa Nada Nada no celular Ele não atende Ah, que raiva Mãe, tô em casa Peguei a mãe, tô em casa Ai, nossa Tô me sentindo estranho, parece Estranhamente Acho que eu vou tomar água Comer alguma coisa E sair pra procurar de novo Porque eu não vou desistir de encontrar eles Ah, não vou mesmo E eu vou encontrar eles Custe o que custar Como é que você Entrou Dentro da minha casa Que bom que você tá aqui Eu já tô há muito tempo Esperando Por isso Tchau 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 Obrigado.